e aí menino que pescaria daí ó aí foi pescar peixe vai aqui ó mas olha o pneu da moto como é que tá Eita meu Deus do céu a distância que nós andou ó deserto nós andou na faixa de uns uns três a quatro quilômetros já e ainda tem aqui essa estrada aqui sai no brejinho Itabila ainda tem três quilômetros ainda para chegar no brejinho ainda e agora nós arrumou ó aí você quer pescar doce Previna viu aí ó o empanca que nós pegou e aí beijo tá molo é doido nós já tomou água na casa do rapaz ali embaixo para ver se vamos conseguir chegar até brejinho chegando lá nós vamos ver se tem alguém que remenda pneu ali para nós seguir viagem para casa e aí ó sózão que tá aqui ó graças a Deus que um ano novo se pôs aí no meio do sol Eita meu Deus é arroço hoje é domingão viu pessoal olha aí a folga da gente aqui ó porra na moto levando um monte de tralho aqui ó bolsa com peixe vale de anzol os equipamentos também que vai aqui ó mas é isso aí pessoal é os empanca da vida nunca é sempre do jeito que a pessoa pensa não isso aí é os empanca sózinha da vida beleza e olha o tempo como é que tá aí só usam abrindo aqui agora é Eita e olha Reginaldo sem vergonha cadê tu hoje para empurrar a moto fresco velho e aí a gente não tinha que estar aqui hoje né rapaz lá e não tinha que estar aqui hoje para empurrar moto a gente não tinha que estar aqui hoje para empurrar moto e e o leão fresco e aí e aí e ainda tá longe tudo galera para chegar no breguinho não tem uns dois quilômetros e pouco ainda, dá quase três ainda, nós já andou demais já viu, eu vou pausar aqui, quando estiver chegando lá eu continuo para vocês, ele vai demorar ainda. Eita porra, desistir, tu é doido, tá chegando pessoal, olha as casinhas do Brejim ali já, povoado do Brejim, Tabira fica para lá, quando eu estou filmando para lá viu, eita porra, hoje nós pegamos em panca, viu, deu ruim hoje o Alan, o peixe saiu caro hoje viu pai, até ruim o cabra tem que dizer que tá bom, vamos beber água ali no costo do gado ou não, ali no costo do gado ali tem água, oi, eita porra, acaba arrastando aqui um monte de tralho, empurrando uma moto, olha lá, tá chegando em Brejim, oi, 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 meio de ponto pessoal, nós sem café da manhã, sem almoço, sem água, graças a deus nós estamos avistando ali o povoado do Brejim já, para ver se remenda o pneu, ainda tem um quilômetro e pouco para chegar lá, deu petei, e aí compadre Lange, tem alguma coisa a dizer de hoje? ai, 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 deu ruim, hoje deu ruim, o sol tá quente, mas ainda bem que aqui acolá fazendo, correndo um ventinho né, tá bom, oi, tá melhorando, estamos avistando o povoado do Brejim, hoje tá bom, olha aí compadre Ivanego, a merda que deu hoje, acaba podendo tá em casa de boa, ter almoçado, tomado café, ter água para tomar, e domingo tem mais, e domingo tem de novo, hoje é domingão viu, aí não, o cabo tá aí, no meio do sol quente, empurrando uma moto, moto de coisa nas mãos aqui, e já planejando a pescaria de domingo já, eita, acabo não aprendo não viu, mas tá bom, vai andar pouco picho, acho que a gente já vem andando uns seis quilômetros já, olha aí pessoal, vocês acham que é mola, pescariazinha, resultou hoje no pneu furado da moto aqui, e já vem de seis a sete quilômetros nós andando de pé, dá para vocês, e ainda tá longe de casa ainda viu, aqui no Brejim aqui, isso aqui é o povoado do Brejim aqui, perto de município de Itabira aqui, do Brejim para Itabira ainda dá mais sete quilômetros ainda, eu vou dar uma pausa aqui, quando estiver se aproximando do Brejim aqui, eu vou filmar para vocês verem aí, mas lá tem a borracharia pô, se não remendar mais o dono lá mora perto lá, quando estiver chegando mais perto eu volto a filmar aí para vocês verem aí, não pula o vídeo não, fica até o final aí para vocês verem no que deu, beleza? aí tá chegando, tá chegando pessoal, olha tá mais perto, olha aí compadre Rivanego, olha compadre Tonho, vem a bronca que nós pegamos hoje, chama na bota, olha lá pessoal, passei a próxima ano, Brejim, até aqui, tá legal, não vai ter nada, tá legal, tem falta, gente, tem uma bola ali, E aí